Dana White primeiro contribuiu pro corte, pra aquela manchete suculenta que o repórter tava procurando. Então, quando perguntado sobre a compra do belator pela PFL, o presidente do UFC largou um é uma organização de merda que ninguém assiste comprando outra organização de merda que ninguém assiste. A forma como foi perguntado pressionou o cara exatamente no ponto nefráusico, na competição. Então, levantaram a bola pro cara cortar sobre o nascimento do maior concorrente nos últimos 15 anos. Mas depois, em outra circunstância, outro jornalista fraseou diferente. Será que Dana White acha mesmo que a dissolução de um evento do porte do belator faz bem pro ecossistema do MMA? A resposta já foi bem diferente, abre aspas. É ruim, não é bom ter menos opções, não só pra lutadores mais rodados, mas principalmente pra quem tá começando. Definitivamente não é algo bom. Obviamente, a primeira declaração girou o mundo, fez barulho, enquanto a segunda passou batida, não repercutiu. Aliebdellaciz, um dos principais agentes de atletas do mundo, talvez o principal, foi outro que externou publicamente a sua preocupação, abre aspas. Eu amo muito o esporte do MMA. Estou verdadeiramente preocupado com o que tá acontecendo agora com lutadores, suas famílias e o esporte em geral. Nunca me senti assim antes. Ele tá se referindo ao fato do belator ter cerca de 300 atletas sob contrato e a maioria esmagadora não será absorvida pela PFL e muito menos pelo UFC. Pra piorar o estado das coisas, o One Championship, o maior evento da Ásia, tá em situação financeira catastrófica. Os caras torraram 383 milhões de dólares de 2021 pra cá e não tão conseguindo mais achar no mercado novos e corajosos investidores. A real é que muita gente espera que a fusão do belator com a PFL gere um colosso capaz de afrontar o Dana White, mas na prática o efeito pode ser inverso. Com o UFC se concentrando apenas em um concorrente que não tem tanta experiência, capacidade de investimento, conexões e nem poder de marca, é capaz do monopólio se fortalecer. E como o próprio Dana White disse, isso significa menos poder de barganha pros atletas negociarem bolsas, oportunidades pra quem tá chegando ou tá saindo, etc, etc. Pega só o caso recente do Michael Page, o inglês negociava grana há meses e meses com o UFC, subitamente do dia pra noite fechou. Por quê? Porque ele espertíssimo usou a concorrência a seu favor. Foi no evento da PFL na Irlanda, fez uma encarada com o Cedric Dumbê, o matchmaker não quis ver essa luta no concorrente, aumentou a pedida e fechou. Detalhe, duvido muito que o UFC tenha oferecido mais grana que a PFL, foi o contrário, a escolha foi pela marca, por estar no maior do mundo. É tipo Valência da Espanha oferecer um milhão por mês ao jogador, o Barcelona oferece 700 mil e o cara fecha com o Barça. Pra compensar a diferença de exposição, o UFC força o concorrente a pagar sempre mais por talento, e o resultado disso a longo prazo a gente conhece, quebradeira. Então quando o Joe Rogan diz o seguinte, por mais duro e enviesado que soe, vale a reflexão, abre aspas. Sem querer desmerecer outros eventos, às vezes acho que os lutadores estão desperdiçando a carreira. Vejo esses lutadores de elite na PFL e no Bilator e penso, pessoal, ninguém tá assistindo. Tem a CFL, a XFL e tem a p*** da NFL. Se você não está na NFL, as pessoas nem sabem que você joga futebol americano. Claro, Joe Rogan é comentarista do UFC, tem lado nessa disputa e blá blá blá, mas vocês sabem que ele não tá mentindo. Patrício Pitbull, por exemplo, é o maior lutador da história do Bilator, detém a maioria dos recordes do evento. Adiciona aí que o Patrício ainda tem uma baita personalidade, cria rivalidades muito bem e as entrevistas dele, pelo menos em português, são top 3 do esporte. E os números dele nas redes sociais são compatíveis aos do Diego Lopes, que é da mesma categoria, tem 3 lutas no UFC e nem ranqueado é. Ao mesmo tempo, o Patrício tem rendimentos, diria que compatíveis com apenas 1% dos lutadores do UFC. Ele ganha mais do que alguns campeões menos populares. Existe então essa discrepância entre alcance, notoriedade e receita. E foi essa ideia que o meio pesado Corey Anderson tentou passar em resposta ao Joe Rogan, abre aspas. Amo o Joe, mas sou alguém que passou 7 anos no UFC e saiu como quarto do ranking. Fãs me verem lutando não era suficiente pra pagar as contas. Eu e minha esposa tínhamos empregos pra nos manter entre lutas. Minha bolsa no UFC nem se aproximava de 6 dígitos. Isso depois de 15 lutas. Na minha primeira luta no Bellator, fiz 5 vezes o que fazia. Pude tirar a esposa do trabalho e pela primeira vez ser um lutador em tempo integral. Qual é o benefício de ter uma base de fãs se preciso ter outros trabalhos, comparado com ter menos fãs e liberdade financeira? Sei que faço esse dinheiro por causa do início no UFC, mas caras como o Pat Mix e o AJ McEe construíram suas liberdades financeiras dentro do Bellator. Fama não paga as contas, dinheiro paga. Vamos lá, relato forte, interessante, importante, mas que vale meter o bedelho. De fato, fama por si só não paga as contas. Tem por aí muitos influenciadores com centenas de milhares de seguidores que não conseguem converter atenção em dinheiro. Mas aí também entra uma certa inabilidade, falta de conhecimento. Porque se você tem público demanda, é muito mais fácil converter isso em grana do que o contrário, quando ninguém te conhece. O outro ponto é que o Bellator quebrou. Esse modus operandi se provou insustentável, porque eles não conseguiram continuar competindo e nem tomaram o mercado do UFC. No caso do Anderson, ele fez seis lutas no Bellator, botou uma boa grana no bolso e a PFL vai ter interesse nele. Mas certamente tem um caso ou outro de alguém que foi pra lá por esse pagamento superior e agora vai ficar sem casa. Ah, Renato, mas o UFC também pode te cortar a qualquer momento. Você foi lá ganhando menos, teve duas noites ruins, perdeu e não renovaram. Verdade, mas vamos dizer que isso aconteça com o mesmo Diego Lopes. Ele pelo menos criou uma pequena reputação de lutador empolgante e será acompanhado por milhares de pessoas pra onde for. Ou até se quiser abrir uma academia, por exemplo. Se for esperto, já dá pra sobreviver disso. Se o Renan Barão quiser voltar a lutar daqui a 10 anos, em 2034, ou trabalhar com qualquer coisa no meio da luta, dar aula nos Estados Unidos, integrar a equipe grande, ele vai conseguir, porque ele tem o peso de um cinturão do UFC atrelado ao seu nome. E a mesma coisa não acontece, por exemplo, com um Joe Warren, Pat Curran ou Cole Conrad. Enfim, esse é um debate interessante que não tem certo ou errado. Até porque somos todos homos econômicos, seguimos incentivos. Ir pra onde paga mais naquele momento específico até faz parte da nossa natureza. E muitos lutadores resolveram a vida da família nesses períodos, quando eventos menores investiam. No caso do Patricio, ainda há toda uma gratidão. Foi o belator que abriu as portas pra ele lá atrás, que financiou a sua evolução no esporte, não o UFC. E essa é a realidade da maioria, que não tem oportunidade de escolher, ainda mais no início. O problema é que ninguém quer perder dinheiro, a conta precisa fechar, senão a casa cai. E por isso, agora há menos opções disponíveis. Pessoal, é um negócio extremamente complexo, de muitos gastos e poucas receitas. Não à toa o Dana White chama o MMA de negócio de perder dinheiro, porque ele e os sócios perderam muito antes do jogo virar. Só que virou. E por méritos, eles se tornaram um colosso na hora certa. E agora ficou bem difícil competir com eles. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam dessa declaração do Joe Rogan, o maior podcaster do mundo, de que quem tá fora do UFC tá desperdiçando a carreira? Comentem livremente aqui embaixo do vídeo. Não fecha a janela sem deixar o like, por favor, porque é assim que a gente gira no menu lateral do YouTube. E não perde, claro, a resenha de ontem, que foi sobre a minha solução pra resolver todo o peso leve, Charles do Bronx, Mahashev, McGregor, Chandler, deixar todo mundo contente e também salvar o UFC 300. Vê se faz sentido pra você. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.